E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa. Galera, tô muito de boa hoje. Muito de boa mesmo, por quê? Hoje, o negócio é o seguinte. Cês sabem aí que eu vendi a minha MT-09. Isso mesmo, depois de muito sofrimento, muita dificuldade, a gente conseguiu vender a MT-09. E agora, eu tô na busca implacável por uma moto nova. Muita gente tá deixando nos comentários sua opinião, falando de qual moto vocês acham que eu devo comprar. E uma moto que tá forte aí nos comentários, tá com muito comentário, é a meiota. E por isso, hoje, eu quero fazer o seguinte. Eu quero testar a meiota do meu amigo, pra ver se dá pra ser a moto nova. O Ravanha, vem aqui em casa. Salve, Ravanha. Salve, boa. E ele tem uma meiota. Vamos lá ver a meiota, Ravanha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa meiota aqui, ela tá com escape original, né, Ravanha? É, tá tudo originalzinha, tudo de boa. Tipo, eu tinha escapamento esportivo, só que como eu fui fazer uma viagem longa, tal, eu vendi tudo, deixei original, tá ligado? Eu achei melhor. Mas, ainda é uma meiota chavosa. Essa moto aqui, ela é muito forte. Se liga a altura que eu fico sentado nela. Olha isso, olha a altura dessa moto, galera. Olha a altura disso. Mano, eu fico muito baixinho nessa moto. E hoje, a gente tá aqui pra testar essa moto. Quem sabe, não pode ser a próxima moto aqui do canal. Essa moto aqui, de repente, a gente pode usar ela pra fazer os corres do dia a dia, pra fazer muita coisa. Pode ser uma moto boa. Ó. O negócio é forte. Aqui é o famoso cavalo louco, meiota. Olha o escapão. O negócio é muito bruto. Mas, enfim, vamos pegar a moto do Ravanha aqui agora, vamos dar uma volta, vamos testar. E, no final do vídeo, a gente conclui se pode ser a nossa nova moto ou não. Bom, vamos acelerar esse negócio aqui. Antes, eu só queria dar um aviso bem rápido, que é pra você que não tem a camiseta ou a blusa do canal. Vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Corre lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Bom, agora, meu amigo, vamos acelerar esse negócio aqui, porque o negócio vai ficar louco. É grau de meiota. Vamos sentir o drama dela? A moto é muito macia, tá ligado? Tô aqui a 60 por hora. Vocês tão vendo que o negócio, tipo, é muito macio. Vou entrar numa ruazinha dessa aqui, pra pra nós poder andar mais de boa, tá ligado? O motor dela, tipo, é forte, ó. Ó, empina no acelerador, tá ligado? Só que é uma moto que é mais lenta, né? Parece ser mais lenta, que nem a MT mesmo, tipo, era grau 150. Aqui, se tiver mais devagar, ó, já é mais difícil pra subir, tá ligado? Ó, tem que tá, tipo, num quarentinho por hora aqui, ó, tá ligado? Aí vai, ó. Aí ainda vai pegando as manhas, tá ligado? E ela canta um pneu, parece, né? Vocês viram que ela canta pneu? Por quê? Porque é alta. Porque ela é alta. Tem que pegar muitas manhas pra dar um grau de meiota, velho. Ó, cantou pneu de novo. Tá cantando pneu, tá ligado? As fotos lizinhas ali. Legal. É, o negócio é bruto, tá ligado? E a parte gostosa é que, mano, você não sente a buraqueira, ó. Ó, buraco aqui, ó. Ó, você não sente nada nesses buracos, tá ligado? Ó, ó, mais buraco, ó. Mano, você não sente, velho. Não sente, ó. Você pode mirar em cima dos buracos que você não sente nada. Poxa, pra fazer as coisas do dia a dia, mano, essa moto é boa pra caramba. Pra fazer as coisas do dia a dia, tipo, vai dar muito certo essa moto. Só tem que pegar mais o moral dela, né? Porque eu vejo que a rapaziada empina muito fácil na XT. E eu tô com dificuldade. É... Andei parando de empinar, né, velho? Só pra você lembrar naquela MT-09 cavalo louco de Troia lá. Aí você desaprende a empinar, tá ligado? Mas, senão vai ficar bom. Vai ficar bom já já, você vai ver. Logo, logo, né, fica bom no grau. E aí, a 70 por hora em terceira, tá ligado? A moto não sobe, ó. A moto não sobe mesmo, tá ligado? Normal não subir. Em terceira, 70 por hora. É difícil, a XJ já não sobe também. Tá ligado? Ó, ó. Vocês viram que aqui ela subiu, né? Tem que deixar ela subir mais, né? Vou dar uma grau. Eita! Ó, subiu mais. Isso aqui daí, né, já dá medo, né, mano? A moto também não é nossa. Tem que tomar cuidado, né, mano? Meio atona. Quer ver, ó? Negócio que você entra em cima de tudo. Ó, aqui, ó. Ó, ó. Ó, você entra no meio dessa terra aqui, ó. Que dá nada não, filho. Dá nada não. O bagulho aqui é louco, ó. Você entra em tudo. Onde você quiser, você entra de XT, tio. Sem problema, ó. Ó, ó, ó. Ó. Buraqueira, louco. Buraqueira aqui, mano. O bagulho é louco. É meiota, parceiro. Dizem que a polícia usa bastante essa moto também, né? Ninguém consegue correr. Ninguém consegue correr da meiota, mano. A meiota entra em qualquer lugar. Olha. Não mandei uma marcha a mais e puxei e não foi. Oxe, que rosinha é essa aqui, mano? Onde que eu fui parar? Meu Deus. A câmera tá gravando? Você tá gravando? Ó. Agora acertei, mano. Agora eu acertei no grau, hein, tio. Agora eu chamei, o negócio subiu, hein. Chamei e subiu, hein. Chamei e ela subiu mesmo. Por acaso não tem nada aqui, ó. Aqui a sinalizana pode entrar junto com o tiozinho da Cobel. Olha que o bagulho é bruto. O bagulho aqui é altão, tá ligado? Aqui entra mesmo, ó. Ó. Opa, que eu tô pegando as morazinhas do grau aqui, hein. Que eu tô pedindo de novo, mano. Que eu tô pedindo fácil, hein, velho. Olha aqui, ó. Olha aqui, o negócio é fazer aqui, ó. Ó, ó. É, vai. Mano, eu tô acostumado a correr demais com as outras motos, mano. Tipo o bagulho aqui tem que chamar 20 por hora, mano. É mau costume, tá ligado? Ó. Ó, vocês viram que no devagarzinho ela vem de uma vez, ó. Ó, ó, ó. Aí ela vem. Vem no peito, ó. Vem no peito, ó. Ó. É a questão da velocidade, mano. Tô muito mal acostumado mesmo. Tá ligado? Empinar de moto muito forte, você desacostuma, né. Você pega umas mais levinhas assim, mano. Não vai, tá ligado? Não vai, mano. Não vai, mano. Melota... É top, velho. Melota é top pra fazer os corres, hein. Tipo, muito louca mesmo. Mal tona, tá ligado? Confortável. Tipo, parece que não cansa. O jeito de ficar sentado nela não cansa, tá ligado? Não cansa mesmo. Fica, tipo, você fica bem de boca. O que é isso aí, mano? Olha lá, doido. Ah, é um trailer, né? Ok, ó. Aqui nós tá em primeira, ó. Ó, nós tá 30 por hora, ó. Ó. Aí vai, ó. Aí vai, ó. Ó, viu? 30 por hora tem que chamar em segundinha, galera. Receita de bolo, hein. Receita de bolo. 30 por hora tem que chamar. Chamou a 30 por hora, a meota vem no grau, fi. E se bobear, já vem até uma interesseira junto, né, Garu? Porque isso aqui, eu não sei que... Como que as mulheres piram, mano, na meota, velho. As mulheres piram demais, tá ligado? Tô ligado que a moto é top, mas as mina piram muito, mano. Tipo, as mina piram mais na meota do que numa mil cilindrada, tá ligado? Eu não sei se por que a meota é... É... Tem alguma galera que a Zé Droguinha tem também, tá ligado? Cês tá ligado, né, com o Zé Droguinha, mano? O Zé Droguinha pega todas, pega todas, tá ligado? Que bagulho chavoso, hein, fi. Cê é louco, doido. Já passou nessa rua aqui, não passou? Eu vou fazer o seguinte, mano. Vamos pegar, vamos descer essa rua aqui. De novo, vamos subir a avenida. Ó. Tá vendo, ó. Ela vai por cima de tudo, mano. Ela vai só aqui, ó. Ela vai muito levinha, tá ligado? Ela vai toda leve no rolê. Toda leve, tá ligado? Ó, já tava um pouco mais embalada. Já não subiu, tá ligado? Por quê? Porque tava um pouquinho mais embalado. Tá pouquinha coisa, tá ligado? Pouquinha coisa embalada. Tem que... Tem que ficar atento com essas... Peliculidades aí da XT, tá ligado? Né, essa, né? Ó. Entendeu? Vem no braço, hein? Vem no braço o negócio. Meota. Meota? Quer andar de meota? Só andar, então, ué. É, é mais dificilzinho. Mas, mano, essa moto aqui, eu acho que pro rolê, velho. É a moto ideal. Só agora eu não sei se é a moto ideal, tipo, pra mim, né, mano. Por quê? Porque, galera, vocês tá ligado que eu amo moto esportiva com ronco esportivo. Igual eu já falei em uns vídeos anteriores aí. Quando eu era criança, eu ficava correndo atrás da XJ na Rorte, na rua, só pra ouvir o barulho, tá ligado? Então, tipo, minha paixão por moto grande é muito, é muito grande, muito grande mesmo, tá ligado? Vamos dar uma esticadinha aqui, ó, subindo. Aqui é da hora, tá ligado? Aqui é uma vista bem bonita, ó. Vista bem bonita mesmo, tá ligado? XTzão, o negócio é bruto. E vê, ó, as tartarugas ali, ó, caiu, bateu um mosquito no meu olho. Toda vez tem que bater um mosquito no meu olho. Ai, meu Deus, se eu não bater um mosquito no meu olho, não é meu vídeo, tá ligado? Ai, toda vez. E pior que dói, galera. Dói o olho. Você vai, se coure tudo vermelho, parece que você toma um choco, tá ligado? É, cada coisa que não é passa, fi. Ah, agora, meu amigo, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma chamada aqui. Vamos ver se o negócio tá brutão mesmo, ó. Ó, vocês viram ali em primeira, lá vem que vem, ó. Ó, 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 ó. Ah, vocês vai, não desacreditam mais que certinho não, que não é a prende de empinar já. Não é a prende de empinar rapidinho, que esse negócio aqui, ó. Tá ligado? Não, ela não tá marcando não, gente. Não tá marcando não, ó, não é a prende. Agora embalou, ela já não sobe. Vocês viram que embalou, não sobe? E embalou, não sobe. Ó, aqui menos embalada, ela vem que vem. Menos embalada, ela vem que vem, tá ligado? O negócio é brutão. Brutão, brutão, brutão. Brutão demais, tá ligado? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar pra casa, tá ligado? Pra mim comentar um pouco aí com vocês aí sobre o que que eu achei da XT, tá ligado? Se a gente pode comprar ela como uma próxima moto. Não sei, de repente a gente até pode. Mas pra isso eu preciso bolar uma ideia com vocês antes. Segura o grauzinho aí de leve, ó. Olha, tá quase. Não, eu vou ter que acertar um aqui, tá ligado? Vou ter que acertar um aqui, ó. Ó, ó, ó. Acertei, acertei, acertei. Acertei. Agora eu tenho que pegar as mães de trocar uma terceira. Que daí eu vou embora, quer ver? Ó. Opa, embalou muito, papai. Embalou muito. Opa, é. Bom, eu vou aprender. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar pra casa. E vou te falar pra vocês a minha opinião sobre a meiota. Vamos que vamos. Bom, galera. Meiota é uma moto muito louca, tá ligado? Muito louca mesmo. Bem confortável, bem potente, assim. Você acelera, tipo, ela vem no peito mesmo. Ela, tipo, ela é muito forte. Parece ser bem econômica. Pelo que meus amigos me falaram que tem XT. O Havanha falou ali também. Ela é uma moto ótima pra estar usando no dia a dia. Por ser econômica e leve. Mas, tipo, eu não sei, mano, se no momento, agora, eu quero uma XT. Por quê? Porque eu queria andar numa moto mais forte do que a MT-09. E a XT, ela, querendo ou não, ela é mais fraca. Mas, enfim, é uma moto muito louca. Vamos ver aí qual que vai ser a nossa nova moto. Eu vou continuar escolhendo. E eu aguardo o comentário de vocês aqui embaixo. Pra mim tá vendo a opinião aí de todo mundo. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu, e fui. E até a próxima.